Acompanhando esses projetos de marco regulatório para a liberalização dos jogos, a gente está perto desse projeto já desde o seu início e nós estamos a favor, nós como que temos nossas preocupações, é um projeto extremamente amplo, pois ele não envolve unicamente a liberalização dos cassinos, mas ele envolve também os bingos, os caçaliques, está tudo dentro do único projeto de lei, então é bastante complexo e nesse momento nós temos dois projetos paralelos que estão transitando entre Câmara e Senado e deve sair um projeto único, se tudo dá certo, nos próximos meses, nas próximas semanas, para poder dar início a o que nos interessa principalmente, que é a liberalização dos cassinos. Qual a posição da BR? Nós queremos absolutamente que os cassinos sejam um atrativo para o desenvolvimento do turismo e do lazer. Não é tão óbvio que seja, porque dependendo de onde eles forem localizados, dependendo da forma como eles forem administrados, eles poderiam vir a não ser uma atividade de lazer e de turismo, especialmente focada para o turismo internacional, mas poderia limita-se a uma atividade de lazer local ou nacional. Então, a ideia que os cassinos sejam implementados em atividades turísticas, tipo resorts ou grandes hotéis de alto nível, isso é uma forma de casar as atividades econômicas para ter a garantia que realmente serão focados em desenvolvimento turístico. Nós nos inspiramos muito de Las Vegas, mas eu fui recentemente também no sul da França, onde fiz uma análise de como os franceses atuam na área dos cassinos, eles, não todo mundo sabe, mas é um dos países que mais atuam na área de cassinos, em regiões vitorâneas especialmente. E lá eu pude analisar como os grandes hotéis têm cassinos internos, mas hotéis menores, o que interessa muito a BH também, eles constroem pequenas salas de máquinas de cassino dentro dos hotéis, não muito grandes, implementando um atrativo suplementar, uma experiência suplementar a estadia em hotéis de menor tamanho. Então, tem várias formas de interligar o jogo com o turismo para que ele seja realmente produtivo. Agora, nosso objetivo, obviamente, é que parte do cassino seja acompanhada de atividades de lazer, de show, de espetáculos, de restaurantes, que não sejam obrigatórios. Eu, pessoalmente, frequento o casino, mas eu não jogo. Eu adoro o cassino, mas cada vez que eu vou é mais para ir jantar, é mais para assistir um show, é mais para o ambiente que o cassino lhe proporciona. E isso é extremamente importante. Nós precisamos decidir o cassino, mas tomar muito cuidado com a imagem que esses cassinos vão representar, para que não seja um tiro ao contrário. Em lugar de fomentar o turismo, ele acaba se virando uma atividade negativa, e a gente sabe dos dilemas que tem com o jogo. Então, o cassino, sim, é fortemente apoiado pelo turismo. O importante é que o turismo tenha a sua palavra na hora de decidir aonde vão ser colocados, qual é o ponto de vista do turismo, para que seja realmente uma atividade importante para o nosso país, não só para os brasileiros, mas que possamos atirar pelo menos 200, 300, 500 mil turistas internacionais para vir no Brasil para praticar essa atividade de lazer, que é o jogo de cassino.